Mais 30 minutos de prorrogação, dois tempos de 15x15, se permanecer empate, ou o time Fizer um gol e o outro fizer outro, empatar também na prorrogação, ou ficar 0x0, Cruz Maltina é campeão, será campeão Tive o tempo que ela está. Tem minutes... o time Начina coloca pelo quáticos Assistiram para o Opa inatação para vi para lá... a lotemiaになtação que ativa . Olha foi, foi. Pergunta apósanyes dos tempos de eliminação... Onde está a pátria com o que ele é 쿵? Um abraço lá para o condosso do Dingobar, o doutor Duardinho Vida Leal, filho, também Adão Benzel, nosso confrade Vicentino Candi, da Rádio Boa Irmã, Rádio Jandai, e também para o Felipe. Aplausos E não teve reclamação Então houve um gol agora Há um minuto da desrogação Mas houve uma falta no jogador Da defesa de Cruz Maltina Então Lídia Nópolis fez, mas não levou Se não, a gente para tudo aí Cadê a caçada aí? Dá uma camisão Gente, por favor, calabora aí Se não, o bagulho vai ficar doido Os parceiros estão desbocados aqui Tem jogador que não Jogando tudo ali dentro do canto Para tudo, se não, a gente para tudo aí Não, 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 não Não, 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 não Isso aqui não é só Se não, a gente wanna E o gol em uma reserva No bagulho vai ficar doido Onde ele aí Se não, a gente não yokan E o cara vai ficar doido 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 Ele não sabe por que você vai mexer. Ele não sabe por que você vai mexer. Ele não sabe. Mas não estou atrapalhando. Ele não está. Eu te xinguei. Eu não estou atrapalhando pra você. Eu não estou atrapalhando pra você. Não estou atrapalhando pra você. Eu não botei com respeito nenhum para falar com o senhor. Eu estou lembrando que ele é o mais devente para o time de liderança. Eu não botei com respeito nenhum para o time de liderança. Eu não botei com respeito nenhum para o time de liderança. Eu não botei com respeito nenhum para o time de liderança. Eu não botei com respeito nenhum para o time de liderança. Eu não botei com respeito nenhum para o time de liderança. Eu não botei com respeito nenhum para o time de liderança. Eu não botei com respeito nenhum para o time de liderança. Eu não botei com respeito nenhum para o time de liderança. Eu não botei com respeito nenhum para o time de liderança. Eu não botei com respeito nenhum para o time de liderança. Eu não botei com respeito nenhum para o time de liderança. Eu não botei com respeito nenhum para o time de liderança. Eu não botei com respeito nenhum para o time de liderança. Eu não botei com respeito nenhum para o time de liderança. Eu não botei com respeito nenhum para o time de liderança. Eu não botei com respeito nenhum para o time de liderança. Eu não botei com respeito nenhum para o time de liderança. Eu não botei com respeito nenhum para o time de liderança. O tempo passa. As costas! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Tem que entrar! Afacima a Cans motina! Afacima a Cans motina! Atenção, gente! Atenção! Atenção! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Tá bagunçado! Eu só estou avisando que a intenção da organização aqui do... Ele é atrás não, então segura, segura! Não entra! Não entra! Não entra! Organiza para nós lá, pô! Mas o senhor já está atuando, pô! Esse cabeludo ali, ó! Já deu problema lá e ligou, meu porra! Já vai! Pô! Eu vou pro lado! Pô! 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 Agora não tem jeito, agora é coração, porque o tempo vai passando. 14 minutos desses, primeiro tempo, se continuar sim, persistindo o resultado, o imposto de Guzmaltina levando o caneto. A bola com o jogador, tem que pedir de amantes, 14 minutos, 15 minutos do primeiro tempo já já, vai encerrar a primeira etapa. A América do Sul vai ajudar, é só isso aí que vai dar. Não tem hoje, não tem hoje. É um e não tem hoje. É um e não tem hoje. É um agora! É um agora! O que é o objetivo? O que é o objetivo? Talvez o que a gente deixe. Mas já temos que fazer o jogo em casa. Ele coloca tudo em casa para a gente. Tem que aguentar o jogo em casa. Mas não vai ser certo. Sim, sim. Ele não faz a falta. Ele não faz a falta. Ele não faz a falta. E ainda está na área. E ali ele não tem medo. E a outra. A gente não faz a falta. É o 1x19, uma tira bola, dois jogadores na barriga, e o goleiro nem erra, o goleiro Rato Bruni reparta a pressão grande, tanto do time de liga, 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 o time de liga, o goleiro, o goleiro, o goleiro não marcou o goleiro, falta, não vai, e o goleiro, o goleiro, o goleiro, o goleiro O goleiro, 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 o goleiro O goleiro, 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 o goleiro O goleiro, 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 o goleiro O goleiro, 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 o goleiro O time de Cruz Maltina está segurando bem a partida ali, irmãos, como eu digo, para sair um rumo aqui para qualquer um dos lados, a não ser que seja um contra-ataque do time de Cruz Maltina, ou uma bola falsada dentro da maioria do time de Cruz Maltina. O time de Cruz Maltina está segurando bem a parte do O Lourdes chegou até no Abitão da Paz. Esse é o Vasco do Rio. O Vasco do Rio. O Vasco do Rio. E o Vasco do Rio. O Vasco do Rio. O Vasco do Rio. 10 minutos. 17 minutos. Prorrogação. Vem. Boa bola. O Abitão. O Vasco do Rio. O Vasco do Rio. A Gastro An Não Kit. leaning Mata do Rio. A Novia do Rio. A Author. A Claridade do Rio. A palavra são vendas! O Vasco do Rio. Arranxico retrouve. Do�os das Quatas. O Carlos do Rio. Agora vai ser vivido. Só que é um 198 ano. Então, vamos comer um minuto aí, de qualquer minuto agora, né, muito importante, muito importante. Bom, o FKT, que eu passei no FKT, já quase 18 minutos, só o presidente do FKT, que eu passei no FKT, agora temos o FKT, o FKT, o FKT, o FKT, o FKT, o FKT. O FKT, o FKT, o FKT, o FKT, o FKT, o FKT, a relação do FKT, o FKT. Eu acho que tá um pouco cansado, faz parte também. A alcança, né, é uma promocional, um pouquinho muito, um jogador, né? O diretor do Rio, estou vendo ele saindo aí, carregado, é preciso uma divulgão sempre, E quem entrou é Marinho da Vida Entrou o número 15 O número 15 perdeu o gol ali agora e perdeu Eu não vi Quase 19 minutos Quase 19 E quem entrou é Marinho da Vida